Música Eu não acredito que eu fui trocada por uma... ... de plástico! Ai, mas também é claro, né, que ele ia preferir uma cobra plastificada. Ai! Ai! Ai, me solta! Ah, me solta! Eu cheguei primeiro na vida dele! Vou esconder você, porque eu vou fazer Ferdinando... Ah, eu vou! Eu vou fazer Ferdinando implorar pra eu ser a cobra dele de novo. Jéssica! O que você tá fazendo aqui, Jéssica? Hã? O que você está fazendo aqui? Não, mãe, que eu tava aqui que eu vim... É... O Ferdinando me pediu ajuda que era pra... É, botar as coisas daí aqui pra lavar. O negócio aqui, o cobertorzinho. Você colhendo roupa pra lavar, Jéssica? Sim! Que estranho, hein? Imagina! Bota aqui que eu vou lá levar. Não, me dá esse aqui. Não encosta, vai. Me dá esse aqui, negócio. Carota, você tá esquisita! O que que é? Tá bom, mãe. Vou te falar, mas... Conta pra ninguém, tá? Tá. É que o Ferdinando... Ele tá com problema... Bixigal. Entendeu? Ele tá com essa mania, negócio de Britney, free Britney. Acabou que a bexiga dele também tá free, tá solta. Ele fez xixi na cama? Não fala isso. Não foi xixi na cama. Eu te falei. Ele está com um problema... Um problema Bixigal. E aí, isso causa incontinência urinária. Tadinho, cara. Você não sabe como ele tá abalado. Imagina. Deve tá muito abalado mesmo. Mas põe aqui que eu vou levar lá pra lá. Não, mãe, deixa... Põe aí que eu vou aproveitar e levar tudo pra você. Gente, tá bom. Não quer uma ajuda, nada? Não, não quero ajuda. É, não. Porque a esmola, quando é demais, o santo desconfia, gente. Poxa, mãe. Eu tô querendo aqui ser uma boa filha, sabe? Aproveita. Tá bom, vou aproveitar. Eu vou chamar o Sanderson pra te ajudar, tá bom? Tá bom. Assim é bom que eu cuido das quentinhas. E aí, Jessica. Firmeza? Uhum. Tô aqui na ronda da roupa suja que a tia Jo pediu pra dar uma força pra ela. Pra levar o cesto que você não conseguiu carregar. Consegui carregar sim. Quem falou que eu não consegui carregar? Olha o cesto ali. Ele veio como? Voando? Aí, outra coisa. Eu não preciso de macho, tá? Pra me ajudar em nada. Melhor. Evita a fadiga. Só que da próxima vez, você leva o cesto lá pra laje, que é onde tá a área de serviço, certo? Olha só, eu ainda tenho que colocar umas roupas minhas pra lavar. Eu vou te falar. Cheguei lá, as calcinhas, tudo assim pendurada no chuveiro, mano. Uma pá de calcinha lá. Umas grandonas, assim, beige. Estilo abafapeido, mano. Não sabia de quem era. E tinha umas pequenininhas também. Eu meti tudo na máquina de lavar, mano. Não, peraí. Você misturou as roupas íntimas de várias pessoas? Você tá louco, né? Roupas íntimas não se misturando. Mas Terezinha, ela tá com candidíase. Mãe! Mãe, eu vou pegar candidá de Terezinha. Que papo é esse, mano? Dá licença. Vou fazer o seguinte. Vou catar esse cesto. Já vou fazer o favor da tia Jo. Vou tirar da frente, certo? Que é mais fácil. Calma, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô desarmado, dona cobra. Desculpa, ó. Tô na paz, tô na paz. Eu não sabia que a senhora tava morando aí. Fica à vontade. Fica de boa.